Música Olha Bebeca Quando chega uma balada As feias viram piada Expulsos e caujadas Os bob e tudo baba Dançando na pista Eles pagam minha bebida Ela sabe que eu sou diva Se a direita sou bandida Tão em cima do meu maço Tão um suti lá em baixo Mas sem descer do falto Se for pirar eu mato Quando chega uma balada Os bafibaba Os bafibaba Eu gosto assim, bem má Pronta pra matar Cuida das malas, ou ela Vão te encapá Bandida Eu e eu e eu e eu Bandida Eu e eu e eu e eu Eu sou assim, bem má Pronta pra matar Cuidado ou eu vou Se estruchá Bandida Ela não é travesti Ela é a Batinade Oh yeah Batinade Oh yeah Batinade Oh yeah Olha bebeca Sai pra lá É melhor não provocar Ela anda com um facão Ela é o próprio cão Cão, cão Estes dias já matou três Dois coreanos e um chinês E depois comeu todos três Yum, yum, yum É difícil de liberar Ela vive na TPM Só lhe dando dinheiro e trem Creme Me perguntam se é sabatão Desconfio mas não é não Quando ela passa eu digo Quando chego da balada As fêmeas viram pirata Expulsos e calcadas Os Bob e tudo baba Tão sangue do narcista Eles pagam a minha bebida Elas sabem a sua diva Sai de rádio, sou bandida Tão em cima do meu muscle Tão um susto lá embaixo Mas sem descer do falto Se bobear eu mato Quando chego da balada Os bafi baba Os bafi baba Eu gosto assim Bem má Pronta pra matar Cuidado as malas Ou ela vai te encapar Bandida Yo, 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 yo Bandida Yo, 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 yo Eu sou assim Bem má Pronta pra matar Cuidado ou Eu vou Se estruxar Bandida Yo, 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 yo Ela não é travesi Ela é a Baitinade Oh, yeah Baitinade Oh, yeah Oh, yeah Ela é maldita Ita, 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 Ita Ela é a rainha das quenga Ela te pisa Sem dó ou pena É pura maldade Mais dorona que eu xena Ela é maldita Ita, 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 Ita Se acha o bolo da festa Tão me cuidado com a sua bebeca Peca, 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 peca Eu gosto assim Bem má Pronta pra matar Cuidado as malas Ou ela Vai te encapar Bandida Yo, 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 yo Bandida Yo, 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 yo Eu sou assim Bem má Pronta pra matar Cuidado ou Eu vou Se estruxar Bandida Yo, 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 yo Bandida Yo, 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 yo Eu gosto assim Bem má Pronta pra matar Cuidado as malas Ou ela Bandida Vai te encapar Bandida Yo, 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 yo Ela não é travesi Ela é a Brittenade